Olá a todos! Nesse vídeo uma questãozinha muito interessante que caiu na IAM em 2023. É uma equação logarítmica. Assinale a opção que apresenta o valor de x, o qual é a solução da equação logaritmo de x na base 9, mais log de x na base 27, menos log de x na base 3, igual a menos 1. Show! Repare que ele apresentou para você 3 logaritmos, cada um em uma base diferente. Então você precisa tomar uma decisão. Em qual base você vai trabalhar? Base 3, 9 ou 27? Na verdade, pode ser qualquer base mesmo. Pode ser base 10, base E, base 87, a base que você quiser. Contanto que todos os logaritmos estejam expressos na mesma base, a resposta final evidentemente vai ser a mesma. Sendo assim, do que você precisa saber para matar a questão? Fundamentalmente, a formulazinha de mudança de base. Logaritmo de A na base B, se eu quiser transpor para uma base C qualquer, vai ficar o logaritmo do A na base C, dividido pelo logaritmo do B na base C. Ok? O logaritmo do de cima na nova base, dividido pelo logaritmo do de baixo na nova base. Então, como o 9 e o 27 são potências de 3, nós vamos passar o log de X na base 9 e o log de X na base 27, ambos para a base 3. Lembrando, poderia ter sido qualquer outra base, tá? A base 3 é a que vai facilitar mais a nossa vida. Então, passando todo mundo aí para a base 3, como é que vai ficar? Vai ficar logaritmo de X na base 3, dividido pelo log de 9 na base 3, mais log de X na base 3, sobre log de 27 na base 3, menos o log de X na base 3, igual a menos 1. Show? Quanto é o logaritmo de 9 na base 3? 2. Não é isso? 3 ao quadrado, 9. Você sabe que logaritmo é sinônimo de expoente. 3 elevado ao quadrado dá 9. Da mesma forma, o logaritmo de 27 na base 3 é 3, já que 3 elevado ao cubo dá 27. Não é isso? Então, temos logaritmo de X na base 3, sobre 2, mais log de X na base 3, sobre 3, menos log de X na base 3, igual a menos 1. Beleza? Se você quiser, não é obrigatório fazer isso, mas se você quiser, você pode efetuar uma chamada mudança de variável. Você pode substituir o logaritmo de X na base 3, por exemplo, por Y. Obtendo Y sobre 2, mais Y sobre 3, menos Y, igual a menos 1. MMC, multiplicando todo mundo por 6, vai ficar 3Y mais 2Y, menos 6Y, igual a menos 6. 3 mais 2, 5, 5 menos 6, menos 1, menos Y igual a menos 6, ou seja, Y igual a 6. Show? Então, Y igual a 6, ou seja, o logaritmo de X na base 3 é igual a 6. Aplicando a definição de logaritmos, o X é o 3 elevado a 6, ou seja, o X é 729. Show? Tranquilo? Nessa questão, se eu não soubesse resolvê-la, se eu estivesse fazendo a prova e não soubesse resolvê-la, eu com certeza chutaria o 729. Por um motivo simples. Das 5 alternativas, ele é o único cara que é potência potência de 3. o único cara que é uma potência de base 3. Ele é 3 elevado a 6. Por isso, ele é o favoritaço, digamos assim, para ser a resposta. Tá? E não deu outra. De fato, ele foi a resposta. Show? Tranquilo? Beleza? Obrigado pela audiência. Leal concursos, você sabe, incomparável. E não deu outra. E não deu outra. Obrigado.